Um dia após a minha morte, oi, é, eu morri, literalmente, foi suicídio, e um dia depois que eu parti eu me apaixonei pela minha mãe, ela chorava enquanto segurava uma foto minha e eu pude perceber que havia muito amor ali. Um dia após a minha morte, eu senti o quanto meu pai me amava, apesar do seu jeito durão ele dizia o quanto tinha orgulho de mim e o quanto eu era sensível ao próximo. Um dia após a minha morte, eu me encantei pelo meu sobrinho, que ainda tinha esperança de que eu voltaria para brincar com ele mais uma vez. Um dia após a minha morte, eu me senti especial, ao ver as cartas que eu recebi dos meus amigos dizendo como eu mudei a vida deles e como eu era uma pessoa incrível. Um dia após a minha morte, foi que eu pude perceber o quanto eu era amado. Tantos sonhos que tínhamos, tantas pessoas que te amavam e você jogou tudo para o alto. Tem que ter muita coragem para tirar a própria vida, porque você não usou toda essa coragem para vencer a dor. Mas isso não foi real. Tá ouvindo isso? Você tá aqui ainda e pode mudar tudo isso. A vida não é tão ruim quanto a dor que te faz enxergar. Não tome atitudes eternas por uma dor que é passageira. Dê mais uma chance para a vida. Filho, fique aqui. Eu tenho planos incríveis para a sua vida. Você não faz ideia. Lembre-se que eu já venci por você.